Fala galera, beleza? Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje R$850 aqui, beleza? Seguinte, tem as caixas novas, certo? Já tem até vídeo aí no canal, mas o seguinte, antes de qualquer coisa, cupom, 830 Ativo, 40% de bônus, 40% de bônus, a partir de 1 dólar, você já tá ganhando os 40% de bônus E além, aqui tem um formulário em descrição que você pode garantir a sua skin Vai ter um formulário pra cada depósito, se você produtou 1 dólar, você vai ganhar tais skins Vai ter 3 tipos de skin lá pra você escolher 3 dólar, 5 dólar, 10 dólar, 30 dólar, 100 dólar, mais de 500 dólar e assim por diante Beleza? Tá aí na descrição E 730 já foi terminado, entregue todos os brindes, fechou? E bora pro vídeo Galera, 850? Já vamos começar de loucura aqui De loucura, a gente é louco, louco, louco 50 dólar, vou tentar pegar aqui, 300, humilde, humilde, humilde 300, 200, não 300, que a gente é louco Galera? Alô? Ai, ponta de chora Mas tá bom, ponta de chora não, 800 dólar aí, arredondou Só que pra gente arredondar, a gente chega aqui a 3 aqui, ó Devagarinho, devagarinho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Kisslove 15 dólar, 22, não pagou nem a... não, apagou uma caixa só Vamos aqui abrir Duas cachorros Agora Hum, caramba, se quiser Podia passar para as imóveis, mas tá ok 28, 57 Enchei aqui, ó Tira essa zica Abre 10 bitcoin, rápidas Quem não quer nada Papum, não vem nada Certo, 5 dólar, se vai lá, abre 10 rápida Essas caixas aqui, moça É muita chance de vir coisa boa Vamos ver Conspiração Quê? Galera, vocês viram? Galera? Alô? 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 Com 10 dólares, a gente ganhou 140? Meu Deus Vai ser A também vai ser essa aqui, ó Caralho, vamos abrir mais 10 A 4 dólar ainda tá valendo Vamos embora Chama, chama Chama, doido Podia vir a faquinha, né? De humilde Quem veio? 10 dólares 40 Abre 5 Não Vamos tentar as últimas 5 aqui E bora pra outra Vem, vamos ver Ai, gente Mas tá ok Integral de 9 dólar 14, 22 Ok A gente chega aqui, ó A gente tá com 556 A gente abre uma farinha de ice Deu ruim? Pra caramba Ok E não abaixa a cabeça 25 A gente perdeu 100 A gente vem lá na Lazy Tiger Gucci, Gucci Não, passou pra P250 Relaxa, galera Sem desesperança Essa hora não pode desesperar Apesar que eu já fico desesperado E volto Bitcoin O Bitcoin Deu sucesso Quem sabe é ela que tá falando Cê vai aproveitar aqui Aproveitar aqui, tadão E... Não foi Não 300 dólares Vamos abrir as últimas 5 aqui Sei que essa caixa Tá chamando muita gente Mas vamos ver Vamos ver Doppler Passou Vamos ver 7, 22 Não deu profit Vamos ver Hyperknife Ficou caro Mas eu gostava de abrir ela Vamos Esse aqui também não Vamos ver 305 dólares A gente começou com 800 800 Vamos ver Saulo Bora Saulo Paga nós Bora Saulo Bora Não, não sei se paga 15 Abri outra Podia parar nesse move Ou então passar pra Margot Feed E pular Hellfire 2 dólares Saulo Não ajudou nós Vamos abrir aqui Abre aqui Chefe Chefe Um chefe Vamos embora Bullet Queen Bonita É Só não sei se paga Não é Duas chefe Desmove Desmove Podia ter passado As duas E fazer o kit Bonitinho Galera Como a gente é maluco Maluco A gente não existe A gente volta pra Quem não quer A gente Vamos ver Hum Essa aqui Não quer a gente Nem a pau 130 A gente volta Vamos lá Vamos aqui na Easy Que knife Vamos abrir o resto dela Devagarzinho Devagarzinho Sem stress Bro Não veio Demon Riser Passou todas as facas Bicho Hum A gente já ganhou uma faca aqui Vocês se lembram né Vocês se lembram que a gente já ganhou uma faca aqui Não veio de novo Relógio Relógio Essa caixa é barata Mas se vim também a faca Você tá Feito Isso aqui é que nem aquela A caixa da OP Watch and Strike Galera Volta pro Moonrise Vamos lá Nossa Galera 38 A gente abre rápido Vem faca Vem faca Vamos ver aí A gente pega Vem no aprimoramento 15 dólares 15 dólares pra 15 dólares pra 200 A gente gosta de porcentagem baixa 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 Vai vinha Clicou Veio Mentira 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 Galera Estamos terminando aqui com 635 15 Gente é maluco Sim A gente chega aqui Pega aí pro memoramento Coloca Todo o saldo Galera Não recomendo que vocês façam isso Não saiu Ó Era pra Eu tá saindo aquilo pro outfit Ó E eu depositei Ó E eu depositei 40% de pontos Depositei se não me engano Foi 600 Não Foi 550 Se não me engano É 570 O cartão deu Parece ali 570 635 O resto é tudo bônus Tudo bônus Galera Então Retira Faça a loucura que eu tô indo fazer aqui não Tentar melhorar Beleza Chega aqui ó 635 Pra 2000 Que a gente é maluco Ou vem alguma coisa top Ou não vem nada Toma Mentira Enganou Ah Galera Esse é o vídeo Hoje não deu bom Deu bom Mas eu arrisquei no final Ok Então o vídeo pra fit Só que aqui eu entreguei o resto do saldo Beleza Então Valeu Fechou Tamo junto a todos que acompanharam aqui Código 8 grande ativo Tamo junto Valeu Fui